Opa, tem uma visão do avião inteiro, do posto inteiro, lá tem um helicóptero, o carro do batman, e aqui é a rodovia Washington Luiz, vou mostrar aqui a frente agora da rodovia, isso tudo é em cima do posto de gasolina, essa estrutura aqui é em cima do posto, que o avião está, minha rodovia, meu avião, e aqui é um helicóptero do batman, e aqui é um helicóptero do batman, e aqui é um helicóptero. Obrigado.